Música Bom, é um projeto que traz, agora, uma lei estadual que traz medidas protetivas para o profissional da educação quando ele é vítima da violência no ambiente escolar. Então, são medidas que trazem, desde questões relacionadas à prevenção, quando o professor é, ou qualquer outro profissional, é agredido, e qual a responsabilidade de cada um nesse processo. Quem tem que fazer comunicação de acidente de trabalho, qual é o prazo, a necessidade de fazer um boletim de ocorrência, porque até isso nós tínhamos dificuldade que fosse feito, bem como o que o profissional tem direito nas situações de violência em que ele sofre. Música Há anos, o sindicato reivindica que o Estado tenha uma política de combate à violência no ambiente escolar. O nosso departamento jurídico e os nossos diretores regionais, nós temos mais de 80 subsédios espalhados por todo o Estado, lidam com cada vez mais frequência com profissionais que são vítimas de violência no ambiente escolar. Situações são assustadoras, e as pessoas são desencorajadas a fazer um registro de um boletim de ocorrência. Nós já tivemos situações em que a pessoa que é vítima da violência, ela se transforma em culpada por ter sofrido uma violência. Tem uma alegação do Estado falando exatamente isso, num processo que uma servidora ajuizou contra o Estado. Então é uma situação cada vez mais frequente, não era esporádica a situação de um profissional agredido. Em 2014, uma professora foi vítima de violência dentro de uma sala de aula, e teve uma fratura no FEMU. A Secretaria de Educação não reconheceu isso como uma violência, sequer fez a comunicação do acidente de trabalho. Isso originou um inquérito que o Ministério Público do Trabalho passou a investigar o posicionamento do governo do Estado em relação às situações de violência sofrida pelos profissionais da educação. Foram várias audiências, que lamentavelmente não chegamos a um acordo ao final dessas audiências, porque o governo não quis elaborar medidas além do que já existia, que era muito pouco, e aí o sindicato assumiu esse papel propositivo de construir um projeto de lei que desse resposta a essa situação cada vez mais frequente no ambiente escolar. Nós chamamos os 77 deputados para serem autores deste projeto. Nós elaboramos o conteúdo do projeto. Numa assembleia estadual fizemos um ato de assinatura. Mais de 30 deputados assinaram e se tornaram partícipes diretos desse processo. E desde então tivemos um processo intenso de diálogo na Assembleia Legislativa. Contamos com o apoio e o compromisso do presidente da casa, o Adal Kleber, com este projeto. Também a atuação do primeiro secretário aqui da casa, o Rogério Correia, foi muito importante para que o projeto fosse pautado. Mas todos os deputados contribuíram de alguma forma, tanto é que o projeto foi aprovado de forma unânime, passou pelas comissões e conseguimos que ele se transformasse em uma lei estadual. A última etapa foi exatamente a sensibilização e a pressão para que o governador sancionasse o projeto sem nenhum vento.